Neste domingo, eleitores de todo o país foram às urnas para escolher representantes em cinco cargos públicos, como presidente e governador. Aqui no Espírito Santo, os capixabas elegeram o novo chefe do Executivo Estadual em primeiro turno. Com mais de um milhão dos votos válidos, Paulo Artung, do PMDB, foi eleito pela terceira vez governador do Estado. Artung venceu no primeiro turno o candidato do PSB, Renato Casagrande, que obteve pouco mais de 750 mil votos. Artung venceu em 71 dos 78 municípios capixabas, incluindo Guarapari, onde obteve 34 mil votos. Casagrande conseguiu 22 mil votos na Cidade Saúde. Mas, o que será que a população da cidade achou do resultado da disputa ao governo do Estado? Nós estamos satisfeitos com a votação. Para governador, amei. Na disputa ao Senado, a candidata do PMDB, Rose de Freitas, venceu com 46,23% dos votos válidos. Em Guarapari, a candidata ficou em primeiro lugar, conquistando 22 mil 422 votos. Nilce Marfraga, do PV, ficou em segundo. Com o resultado, Rose foi a primeira mulher eleita para representar o Estado no Senado Federal. Só espero que eles façam uma coisa boa, né? Porque na saúde, na educação, é o que mais você está precisando. Das 10 vagas capixabas na Câmara Federal, nenhuma será ocupada por candidatos do município. O que obteve melhor desempenho foi Gédson Merizio, do PSB, que conquistou pouco mais de 17 mil votos, mas que não foram suficientes para que ele conseguisse se eleger. Já entre os 30 deputados estaduais eleitos, a Cidade Saúde conseguiu eleger um parlamentar. Com quase 25 mil votos, o ex-prefeito de Guarapari, Edson Magalhães do DEM, foi o 11º mais votado do Estado e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Carlos Vom foi o segundo candidato da cidade, que obteve o maior número de votos, 10.159, mas não foi eleito. A gente precisa de pessoas na esfera estadual e federal, para poder olhar mais para Guarapari. Na corrida pela presidência, a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, foi para o segundo turno com o candidato do PSDB, Aécio Neves. Em Guarapari, o Tucano ficou em primeiro lugar com 23 mil votos, seguido por Marina Silva com 22 mil votos, e Dilma ficou em terceiro lugar com quase 14 mil votos. Vamos votar e vai ser a Aécio Neves. Eu simplesmente achava que Marina que ia ganhar, né, mas tem que ter o segundo turno, né. E eu quero esse segundo turno mesmo, bem acirrado mesmo. Agora vamos esperar o final e o que vai dar, né. Nós convidamos o candidato eleito a deputado estadual Edson Magalhães para uma entrevista aqui no Jornal Hoje, mas fomos informados pela assessoria de que ele só poderá agendar entrevista na próxima semana. O prefeito Orly Gomes também não pôde gravar entrevista na tarde desta segunda-feira para comentar sobre o novo panorama político do Estado. E o resultado das eleições é o tema do quadro Ponto de Vista com Ricardo Conde. É, Josi, vamos ver qual é o panorama, realmente, qual é o panorama político que a gente tem em Guarapari depois das eleições que aconteceram ontem. Essas eleições de 2014 em Guarapari serviram para confirmar a liderança do ex-prefeito Edson Magalhães, que conseguiu se eleger para uma cadeira na Assembleia com 20.297 votos aqui em Guarapari e teve um total de 24.974 ao todo no Estado. Já o vereador Gércio Merizio buscou votos para a Câmara Federal, mesmo sabendo ser uma missão praticamente impossível. Ele obteve 15.075 votos em Guarapari e um total de 17.075 no Estado. Com essa votação, o vereador do PSB ingressa na fila dos que pretendem disputar a vaga de prefeito em 2016. Já Carlos Vão, do PSD, conquistou 9.484 votos aqui em Guarapari. Um resultado abaixo das expectativas, levando em conta que na eleição suplementar para prefeito no início do ano passado, ele contabilizou mais de 20 mil votos. E agora vai ter que se fortalecer atuando junto aos eleitores para poder voltar a pleitear a vaga de chefe do Executivo Municipal. Na sequência, nós tivemos os vereadores Jorge Figueiredo, com 3.614 votos, Germano Borges, com 2.102, aqui em Guarapari, e Paulina, 1.719. E eles colocaram seus nomes em evidência e saem fortalecidos para uma reeleição na Câmara Municipal. Em 2016, quando nós vamos ter a eleição aqui no município. Entre os candidatos de fora, Dr. Hudson Leal foi o mais votado, com 1.447, um trabalho coordenado pelo articulador político, Abner Rezende, e chegou à Assembleia como o mais votado de sua coligação. Betão de Amarelos, com 708 votos, e Gil Barbosa, com 473 votos, ambos, lógico, aqui de Guarapari, colocaram seus nomes na lista de fortes lideranças locais, sendo que Raquel Guerd, que atuou à frente da transparência em Guarapari, frustrou a expectativa de muita gente. Teve apenas 436 votos, seguido por Paulinho Garcia, com 211, e Cadu Portuário, com 206. Isso, votos aqui em Guarapari. Após a eleição, o fato mais marcante na nossa cidade foi a declaração do deputado eleito Edson Magalhães de que não recebeu o apoio que queria ter de Orly, que é o atual prefeito, e nem mesmo de seus secretários. E aí já lançou no ar a fagulha do que será a principal disputa eleitoral local daqui para frente, onde Edson se apresenta como o mais forte candidato a barrar um eventual projeto de reeleição do prefeito Orly Gomes. Vamos aguardar. Isso é o quadro. Ok, Ricardo, obrigada.